Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida CIS Brasil, sempre com mais qualidade. Bom, estamos aqui hoje com o pessoal do Grupo Pense Leve, Grupo de Emagrecimento Pense Leve, que está na sua segunda edição e já tem início hoje com os atendimentos aqui em TAPES. Vou falar um pouquinho, são quatro profissionais, o Thiago, a Amanda, a Carla e o Guilherme. E cada um deles vai falar, vamos falar rapidinho aqui, a importância do grupo de emagrecimento para a comunidade e um pouquinho de cada um deles o quanto é importante nesse trabalho que às vezes a pessoa quando pensa em emagrecimento pensa em dieta e a gente vai ver agora que não é bem assim. Thiago, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Meu nome é Thiago de Castilhos, eu vou ser o educador físico do projeto então. E a minha função principal é fazer, é explicar a importância e os benefícios do exercício físico, juntamente com as outras funções da psicóloga Amanda, da nutricionista Carla e do coach Guilherme. Estou aqui com a psicóloga Amanda também, Amanda Mendes, vai falar um pouquinho porque a psicóloga, muita gente tem essa pergunta, psicóloga para emagrecer é importante sim, né? Exatamente, bom dia então. A importância do psicólogo no grupo de emagrecimento é de vir com o intuito de trabalhar as questões emocionais que interferem no processo de emagrecimento, a questão da ansiedade, dos pensamentos sabotadores, a questão da autoestima, da falta de autocontrole. Então o meu papel é esse, de estar atuando junto com os demais profissionais, né? Num trabalho, uma equipe multiprofissional, trabalhando junto para que se potencialize mais os resultados dos participantes do grupo. Vou passar para esse lá de cá agora, vou passar aqui com a Carlinha, Carlinha que é nutricionista, né? Carla, como é que é, um pouco da importância, a gente falou que a hora com o educador, um profissional de educação física com a psicóloga, tem tu que é nutricionista, né? Isso aí, então eu vou trabalhar a parte da reeducação alimentar, vou ensinar os pacientes as escolhas corretas, a forma de se alimentar, vou ajudar o paciente a melhorar a relação dele com o alimento, montar o prato, saber as escolhas que tem que fazer, vou ensinar a trabalhar a fome emocional para que a reeducação alimentar tenha sucesso. Então, também aqui a gente está falando com o Guilherme, o Guilherme que é coach, e eu aprendi muito agora, escutando um pouco também, e eu nem imaginava a importância que tenha um coach numa reeducação alimentar, num grupo de emagrecimento. Guilherme, como é que vai ser um pouquinho da tua função aí, para quem já vai começar junto com vocês nesse projeto? Então, a parte do coaching que a gente vai trabalhar no grupo vai ser mais a tomada de objetivos, a gente identificar o foco, qual que é o objetivo do paciente em si com esse time, qual que é, vamos montar um planejamento para que ele consiga atingir aquilo com muito autoconhecimento, e também a gente vai, principalmente, trabalhar a ação, trazer a meta de ação para que a gente consiga ficar feliz não só daqui 5, 6 anos, mas para que a gente fique feliz no saber o que eu estou fazendo hoje para daqui 5, 6 anos. Então, a gente vai trazendo isso, vamos identificar os valores também, o que é importante para cada um do grupo, o que a pessoa vai realmente ganhar com isso, o que faz sentido para ela ganhar e incentivar aí para que ela chegue no objetivo dela e que isso some na carreira dela, que isso some na vida com os filhos, que ela consiga aproveitar muito mais a vida e, enfim, buscar os seus sonhos e ser muito mais saudável. Legenda por Sônia Ruberti